JIGPLAY O que aconteceu foi o seguinte, a Bruna da IGN Brasil Vocês conhecem, a Bruna Penilhas Ela fez um review de Cuphead Jogo maravilhoso, que vai ter, assim que terminar esse vídeo aqui Vai sair um gameplay no canal de Cuphead Eu vou lançar, porque já tava de andar Do gameplay de Cuphead Pra sair 10h30 hoje no canal Então, eu vou lançar esse vídeo aqui Logo em seguida, eu vou lançar o vídeo De Cuphead, tá, pra vocês verem Então, a Bruna fez um review de Cuphead Colocou no site da IGN Brasil Falou no seu Twitter que fez o review, etc E beleza, daí tudo bem Problema nenhum O problema é que nos comentários do reviews começaram a questionar Se ela jogou mesmo Questionar a nota, questionar o review E questionar a gamertag dela Porque ela falou que jogou no Xbox One Ela não divulgou a gamertag dela nas reviews Como é de costume, praticamente nenhum site Coloca gamertag no final da review E ela até Informou que a gamertag Utilizada para os reviews Geralmente é uma gamertag da IGN Que é lá da redação Então é uma gamertag compartilhada E por isso Ela não informa pela política da empresa Não compartilhar Pela privacidade da gamertag Tá Aí começou o problema Porque a gente sabe que a internet hoje está de forma super tóxica E as pessoas começaram a atacar a vida pessoal Começaram a vasculhar a vida dela Acharam uma gamertag dela pessoal Que depois ela explicou que ela não tinha Xbox One Comprou pouco tempo Não joga muito na casa dela ainda E surgiu o assunto currículo gamer Porque as pessoas falam que a gamertag é o seu currículo gamer Então é nada mais justo que você apresentar o seu currículo gamer Para provar que você jogou aquele jogo Bom Eu particularmente não sou muito adepto à gamertag Até porque vocês sabem que a plataforma principal é a Nintendo E o Nintendo Switch principalmente não tem isso A única coisa que a gente consegue ver no máximo É quanto tempo jogou Não sei se vocês vão conseguir ver aí porque não vai focar muito bem Mas ó Steam o Digga eu joguei 10 dias atrás Não vai focar porque essa câmera Até dificuldade séria de focar a tela Mas aí ó Mario Rapids eu joguei 10 horas mais Mario Kart 20 horas Não tá dando pra ver né Splatoon 50 horas Sonic e Mario 10 horas Zelda mais de 70 horas Enfim Não deu pra ver direito porque a câmera pra focar a tela É muito ruim Mas enfim Eu não ligo muito pra isso Pra gamertag Porque eu particularmente não tô acostumado muito com isso Eu tenho um PS4 Se você pegar minha ID lá Ver que eu joguei quase nada Joguei muito pouco Eu tive um Xbox One também Não joguei muito Porque eu tenho pouco tempo Meu pouco tempo é pra jogar A plataforma que eu mais gosto que é a Nintendo Às vezes joga até aqueles retros ali atrás E também grava vídeo Assim Você levar um canal Trabalhar fora do canal E jogar É muito difícil Porque leva muito tempo Enfim A questão é Atacaram a menina De tudo quanto é jeito De tudo quanto é lado E gerou essa confusão Currículo Gamer Virou outro optend Topic no Twitter Só pra vocês terem uma noção De como foi Falado Debatido Essa informação Eu não Condeno A pessoa que segue a IGN E solicite a Gamertag Daquele jornalista em si Pra saber se ele jogou Ou pra saber o que ele joga Mais especificamente Se a pessoa solicita a Gamertag Não importa o que ela já jogou Não importa o que ela tá jogando Naquele momento Porque ela quer ver a review Só que A partir do momento Que o jornalista Ou a mídia específica Chega e fala A Gamertag é privada Por motivos De Privatidade mesmo Aí que mora o problema Porque a pessoa pode até contestar Mas começa aquela violência Começa aquela agressão Toda aquela coisa tóxica Que as pessoas da internet Acham que a internet É um local sem lei Então pode xingar sua mãe Pode xingar Pode falar qualquer coisa E cometer diversos crimes Sem crimes Porque Diversas coisas como Assédio moral Assédio de qualquer outro tipo de forma Xingamento Difamação Calúnia Isso acontece direto Eu mesmo sofri isso Há um tempo atrás No meu canal Foi muito ruim Tá E Enfim Eu não expus isso ao público Mas muita gente que me acompanha Sabe do que eu tô falando E eu recolhi até Bastante provas Eu tenho tudo guardado Pra caso um dia Eu queira fazer um processo Porque se eu colocasse na justiça É praticamente Certo causa ganha Por diversas provas que eu tenho E Enfim Tantas provas do meu lado Que eu não tenho que provar nada Se alguma pessoa Me acusa Isso vale pra vocês Tá galera Se você acusa alguém na internet De alguma coisa Essa acusação Você tem que ter provas Se você não tiver provas A pessoa que está sendo acusada Não tem que provar nada Porque quem acusa É que tem que provar Mas enfim Eu guardei provas Do meu lado Provas do outro lado E Não cheguei Aos finalmentes Mas eu posso chegar um dia Porque eu tenho tudo guardado Então Isso fica como recado Pra vocês Tudo que vocês Acusam Tudo que vocês agridem Tudo que vocês falam Na internet Pode ser crime Muitos são crime Tá Calúnia Difamação Assédio E quando eu falo assédio As pessoas falam assédio Não é só assédio sexual Muitas pessoas acham Que é assédio sexual Assédio moral também Assédio é qualquer coisa Tipo assim Você está forçando Aquela pessoa Alguma coisa Você está insistindo Aquela coisa Que você quer Que aquela pessoa Faça algo que você queira E ela não quer fazer Isso é assédio Tá Então É o que no caso Está acontecendo com a Bruna As pessoas estão forçando Que ela mostre Que ela prove O currículo gamer dela E ela não tem Ela não quer E ela não tem necessidade De mostrar isso Cara eu sei que a IGN Ela as vezes é meio duvidosa Eu gosto da IGN Tá Eu sigo a IGN No Youtube Eu as vezes eu leio As matérias da IGN no portal Eu já critiquei a IGN Diversas vezes aqui Tá É Principalmente Os clickbaits do Facebook São terríveis Eu já deixei meu feedback Em comentário do Facebook Comentário do vídeo Mas Continua Tá É Em qualquer plataforma Xbox É Sony Nintendo Geralmente é mais O clickbait é mais Contra Xbox e Nintendo Porque como a Playstation Tá em alta A Sony tá em alta O Playstation 4 Então nem precisa Muito de clickbait Porque a galera Já acessa Porque tá em alta Então quando é Alguma coisa sensacionalista Geralmente é Xbox e Nintendo Porque dá clique Eu já contestei isso Diversas vezes Já contestei algumas matérias Algumas reviews Mas Eu acompanho o trabalho Da Bruna Eu acompanho o canal O trabalho da Carol O trabalho do Pablo Eu gosto muito deles Eu gosto muito de IGN Hype Então A gente tem que saber Dividir um pouco as coisas Eles erram Sim, eles erram Mas também acertam E não é porque Alguém Algum jornalista Faz um review Não quer divulgar Gamer Tag Que você tem que Atacar aquela pessoa Da forma mais horrenda Possíveis Os comentários da review Já foram apagados Mas aí chegou Nesse ponto De currículo gamer Chegou no ponto De machismo Chegou no ponto De assédio Por quê? Porque as pessoas Não tem limite Não tem limite E essa indagação De gamertag Essa indagação De você querer Ser radical Pra poder chegar E solicitar gamertag De todo mundo Se isso for feito De uma forma violenta Como é feito Em diversos locais Do YouTube Diversos locais Das redes sociais Isso só alimenta O monstro Entende? A partir do momento Que você tem Vários vídeos Agressivos Xingando alguém Indagando Alguma coisa De forma agressiva E ridicularizando Alguma pessoa Isso vai ser replicado Isso sempre vai ser replicado Se eu tenho uma pessoa Que é um ícone Que tem várias pessoas Que seguem E essa pessoa Trata as outras Como se fosse lixo Xinga Denigra Imagem E etc A tendência Os seguidores daquela pessoa Fazer a mesma coisa Então chega num ponto Que se uma pessoa Lança um review E ela fala uma coisa Que a outra não gostou De ouvir Cautorto Acabou Esse é o motivo Pra poder xingar Falar mal Fazer um histórico Da vida da pessoa E expor isso na internet Bom Todos que estão na internet Estão expostos Não adianta Eu estou exposto A Bruna Por estar fazendo um review E todo mundo Que está na internet Botou a cara na internet Seja em forma escrita Ou em vídeo Porque no caso A Bruna Tanto ela faz review Quanto ela aparece No Gene Hype Ela faz alguns vídeos Lá no canal do Youtube Estão expostos Mas isso não significa Que você pode vir E dar 300 tapas Na nossa cara E achar que Está tudo bem Não é assim que funciona Sabe A base de tudo Nessa vida É respeito Você precisa ter respeito Com outra pessoa Para ser respeitado Então Eu acho que As pessoas estão perdendo Esse limite Estão ultrapassando Limites Você quer solicitar Gamer Tag Daquele review Pra saber se realmente Ele tem credibilidade Pra falar Beleza Agora se a pessoa Tem a opção De não tornar Aquela Gamer Tag Pública É a opção dela A Gamer Tag Não tem a opção Lá Você deixar público Ou não Então Essa é a opção Daquele estúdio Daquela Daquela redação De não tornar A Gamer Tag Pública E você tem que As pessoas precisam Aprender a respeitar A opção das outras Isso no geral Não estou falando Só no âmbito gamer Não Você precisa aprender A respeitar a opção Das outras pessoas Porque Se aquela pessoa Opta pro culo ali Opta pro culo ali Ela não está te respeitando Ela não está te agredindo A partir do momento Que você acha Que a pessoa Está te agredindo Porque ela não concorda Ou ela não opta Pela mesma coisa que você Você está com algum problema Porque as pessoas Têm opiniões As pessoas Têm opções Diferente da sua Então isso não é o suficiente Para te agredir Se a pessoa Foi lá e te agrediu Ah Me dá sua Gamer Tag Ah não vou te dar Não vai pra casa Do cacete Beleza Mas não é o caso Né Então Foi isso que aconteceu Então Esse vídeo aqui É pra alertar A galera De tudo que eu falei Sobre crime na internet Tá Você falar Sobre as pessoas Você xingar Você acusar Sem prova Isso é um crime Que é passivo De pena Então É bom você ficar ligado Nisso aí E Se você Seja Assim Muita gente na internet Principalmente Crianças, adolescentes Xinga, fala E na vida real Não é assim que funciona Sabe É Acha legal Acha cool Não é assim que funciona Vamos respeitar os outros Para ser respeitado E Como eu falei Eu não acho que Ruim você pedir Gamer Tag Você pode pedir Gamer Tag Não tem problema nenhum Né Desde que seja de uma forma civilizada Desde que Se a resposta da outra pessoa For civilizada Você também seja civilizado Você pode indagar Você pode questionar Você pode continuar batendo o pé Não, eu quero a Gamer Tag Mas Atacar o pessoal Atacar a capacidade Do profissional da pessoa E tal É um problema Aí surgiu O O A treta também de machismo Porque a Bruna É mulher E Algumas pessoas falam Que as pessoas estão sendo machistas Pedir Gamer Tag Bom Eu já vi Essa solicitação de Gamer Tag Não é restrita a mulher Tá É restrito É É amplo Eu já vi Solução de um monte de gente Quem acompanha o YouTube Sabe disso Já teve um monte de treta Referente a Gamer Tag E sinceramente A primeira vez Não a primeira não Acho que é a segunda Que eu vejo com mulher Geralmente é com homem mesmo Até porque O mundo gamer É muito mais público Para o homem E por que é muito mais público Para o homem Quando eu digo público Os homens se manifestam mais Se mostram mais Botam mais a cara Por que? Justamente por mulher Sofrer mais ataque Isso é fato É fato Não há como argumentar contra isso A gente vive Infelizmente ainda Numa sociedade Que Em sua grande parte Indemachista Então Muita gente Eu vejo isso em grupo No Facebook No meu grupo Eu já tive várias tantas Com isso no grupo Em vários grupos Que eu faço parte O cara pode colocar lá Postar que jogou Dark Souls Se a mulher postar E jogou Dark Souls Vão solicitar A Gamertag O currículo gamer Vão pedir para ela mostrar A carteirinha de gamer Eu fiz um vídeo Satisfizando isso De que play é um gamer Sobre carteirinha gamer e tal Isso acontece Simplesmente pelo fato De que mulher Pela pessoa ser mulher Ela tem que provar Muito mais do que o outro De que joga Por ser mulher Isso acontece Então Misturou o meio de campo todo Pessoas que desrespeitam Pelo fato De não aceitar Uma opinião contrária Ou uma escolha contrária Pessoas que desrespeitarem Justamente pelo fato De ela ser mulher Sim Isso acontece muito Existem muitas mulheres Com Gamertag Cara, quer ver? Entra no grupo do Xbox One Tem o grupo Xbox One Que se chama Recentemente Teve um caso De uma mulher Que teve a Gamertag Dela banida Porque ela jogou Uma partida Se não me engano Foi de FIFA Com a pessoa Ganhou O cara veio No privado Mandou um chat Lá pra ela no privado Xingando ela De tudo quanto é nome Focando O xingamento Focando o fato De ela ser mulher Ela foi lá Ficou bolada Colocou aquela imagem Do carteirinha gamer Da menina Mostrando o dedo do meio Lá Com aquele cartaz De carteirinha gamer Provavelmente esse cara Provavelmente esse cara Denunciou ela Pra live E a live Bloqueou ela Baneu ela Por um mês Por ter colocado Uma foto De respeitosa Então isso é só Um dos exemplos Que acontece Isso acontece Muito Obviamente Obviamente As mulheres São menores No mundo gamer Quando eu digo Mundo gamer Jogar a plataforma Xbox One PS4 Switch De forma Intensa Até porque Isso é cultural Tá Se você pegar aí Qual eram os brinquedos Das crianças Na nossa época Eu tenho 31 30 anos 31 Nem sei mais quantos anos Você pega lá Que eu fiz aniversário Há pouco tempo Você pega lá A A sua infância Qual eram os brinquedos Que dão pra um menino Ah é carrinho É não sei o que Videogame Pra menina Ah é boneca É carrinho de boneca É casinha Então Você já começa aí Lá atrás E hoje em dessa Você tem uma tendência Você tem uma cultura De dar brinquedos Para meninas Brinquedos de dona de casa Enquanto você dá Brinquedos pra meninos Que desenvolvem raciocínio E etc Né Então É normal isso Era mal visto Menina jogar videogame No passado Porque era coisa de Menino Então Culturalmente Hoje você vai ter menos menina Agora já tá muito maior Mas Por que Pelo início que eu falei Que A gente infelizmente Não tem uma sociedade Muito machista Então acontece Aconteceu todo esse Repulisso Referente A Ao currículo gamer Desencadeou Ofensas pessoais E sim Pelo motivo de ela ser mulher E acabou tendo diversos comentários machistas Tá Então galera Esse vídeo aqui É esse recado Vamos Parar e pensar Vamos botar a mão na consciência Cara Todos nós somos gamers Todo mundo joga O que é gamer galera Quem joga Se você joga muito Se você joga pouco Não importa Você é gamer Se você é mulher Se você é homem Não importa Você é gamer Você gosta de jogar Seja no celular No console Você é gamer Ponto e acabou E se uma pessoa tem uma opinião contrária da sua Uma opção contrária da sua Vamos respeitar Você quer cobrar a gamertag Do jornalista que fez uma review Beleza Se ele fala que a opção do estúdio A opção da redação É não divulgar a gamertag Vamos respeitar Você pode indagar Aquela qualidade Aquela review Você pode indagar Que tipo de review Pode Tudo civilizado Com respeito Sabe E se você não gosta daquela review Daquela mídia que faz aquele review Beleza Não acompanha mais E pode criticar sim Pode chegar e falar assim Olha só fulano Não assiste aquela lá não Não assiste aquela 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 A higiene Ou a gamespot Ou a A polygon Não assiste Não lê Porque eles não divulgam gamertag E eu acho que Divulgar gamertag É prova de que a pessoa gostou É A pessoa jogou Se a outra pessoa falar assim Pô beleza Obrigado por me avisar Beleza Tranquilo Você fez sua parte Se a pessoa falar Não eu não ligo pra isso Acabou Entende Agora você atacar o pessoal Você fazer um dossiê da vida da pessoa Porque ela Porque aquela redação Ou aquela pessoa Tem uma opção diferente da sua Não é assim que o mundo funciona Sabe A gente precisa respeitar mais as pessoas A gente precisa ter mais consciência Nas coisas que a gente faz na internet Porque cara Eu tô de saco cheio Sério mesmo Eu tô de saco cheio De entrar num grupo de facebook De entrar num fórum na internet E ver todas essas coisas tóxicas Que não me agregam em nada Eu só perco tempo Porque eu quero ali Debater sobre o jogo Independência se é homem ou mulher Eu quero falar sobre videogame Se é uma coisa que eu gosto E dou de cara com um monte de xingamento Um monte de ataque Um monte de coisa Que cara Eu não quero ver isso Eu não quero saber disso Entende Isso é muito ruim E isso Acaba com as pessoas Sabe Porque as pessoas acham que é zoeirinha e tal Mas 400 milhões de ataques Diários Porque A Bruna Assim como várias jornalistas Mulheres Sofrem muito ataque diário Por tudo isso que eu falei Pelo machismo Aí isso é só mais uma Uma coisa Pra poder explodir tudo de uma vez Entende? Não só mulher Tem vários canais de youtube Tem vários twitter Pessoas Pessoas Enfim Celebridades Ou pessoas que são públicas Que sofrem ataque diariamente Isso é ruim Sabe Isso é ruim Por exemplo Às vezes Eu não tenho muito isso Graças a Deus Mas provavelmente com esse vídeo Eu vou ter Às vezes eu estou respondendo Os comentários de vocês Nos vídeos de youtube E cara Eu me deparo com um comentário Que cara Acabou ali Acabou É Foi tão assim Ou é agressivo Assim Às vezes as pessoas Não Ah Eu sou idiota Por que você falou isso Nesse nível Ou é pra desmerecer Pra desmobilizar Que eu perco o gás Sabe Eu olho ali Cara Já deu Às vezes é o segundo comentário Eu paro de responder Porque cara Aquilo ali já me deixou Rala Por que existe gente desse tipo No mundo Entende? Eu já fico desgostoso Não comentário do cara É E sem desimaginar Que tem pessoas Que chegam a esse nível E assistir seu vídeo De Pegar a informação Que você deu Certo ou errado Ou contrário Da opinião dele E te esculachar ali Por motivo de nada Entende? Então esse vídeo É um recado Pra galera Vamos tentar ser Botar a mão na consciência E ser mais Pacíficos na internet Sabe? É Esse ambiente tóxico Que a internet Se tornou E Que o ambiente game Está se tornando É É lamentável Galera É lamentável Bom Eu já me estendi muito A isso que eu tinha Pra falar nesse vídeo Não esqueça Vai ter gameplay De cuphead Logo depois desse vídeo Dá uma olhadinha no canal Dá um refresh Que já saiu Deve ter saído junto Então dá uma olhadinha Sobre O jogo Que está bem legal Gostei muito E minhas opiniões Vão estar naquele vídeo Beleza? Então é isso aí Um grande abraço Espero que tenham curtido Se curtiu Deixe aqui Like maneiro Se não é inscrito No canal Inscreva-se Compartilhe esse vídeo Com todo mundo Rede social Na descrição Grupo Facebook Caixa Postal Até o próximo vídeo Valeu E aí Tchau Tchau Tchau